Agora sim, está definido o confronto do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2024. Vamos mergulhar um pouco nessa história, vamos mergulhar um pouco nesse detalhe. O Rosário Central eliminou o Internacional no playoff da Sul-Americana de 2024 e agora espera o Fortaleza. Vamos falar um pouco sobre a história, vamos falar um pouco sobre o estádio, vamos falar um pouco sobre esse clube, vamos falar um pouco sobre tudo que você precisa saber do Rosário Central, pelo menos nesse momento, porque a única coisa que a gente não sabe até a hora que eu gravo esse vídeo é quando serão as partidas. Mas a gente tem uma ideia mais ou menos de que semana isso vai acontecer. Não perde esse vídeo e vem comigo! Salve Tricolor de aço, eu canto e torço com amor Carrego no peito esse meu sentimento, é Razão Tricolor Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor Se você que está chegando aqui de paraquedas, eu me chamo Danilo Everton Danilo Everton, estou aqui sempre falando do Fortaleza com um olhado do Razão Tricolor olhando aqui neste canal todos os dias falando do Fortaleza Fortaleza, que está na Copa Sul-Americana, muito bem no Brasileiro, tem jogo exatamente hoje pelo Campeonato Brasileiro, pela terceira rodada atrasada, mas a gente vai falar hoje de Sul-Americana do adversário. Então, por tudo que a gente vai falar aqui, já deixa o like Você deixa o like Se você não gostar, você tira o like Aí pronto, a Marta já está dado o like Beleza? Aí se você gostar ainda mais Se eu gostar ainda mais, Danilo Aí você manda um gostei demais, que é um coraçãozinho aí Que você é um super chat de vídeo Já pensou em você mandar um negócio desse? Então eu vou tentar organizar um pouco as ideias Para você conhecer um pouco desse Rosário Central O mítico Rosário Central É, meus amigos Terra do Voivô, Danilo Terra do Voivô Mas vamos lá Foi fim dado aí ao playoff Pelo menos o playoff que interessava o Fortaleza nesse momento da competição Que é o playoff E sairia o adversário do Fortaleza Nas oitavas E saiu É o Rosário Central O Rosário Central venceu de 1 a 0 O Inter lá em Rosário No gigante de Arruito Que eu vou falar para você Bem direitinho as coisas tudinhas dele Estádio histórico E no Beira Rio Ontem 1 a 1 O Rosário está saindo na frente O Inter empatou Mas ficou só nisso O Inter foi eliminado Dentro do Beira Rio Para o argentino Clube argentino Rosário Central Então Daí você já está vendo Que as datas Não estão confirmadas ainda Mas serão A ida Na semana do dia 14 Então pode ser Na semana do dia 14 Pode ser que dia, Danilo Vou te dizer aqui Pegar o calendário Pode ser 13, 14 ou 15 Por quê? Porque depende da televisão A televisão Depois que acabar Todos os play-offs Ela vai escolher Quais jogos vão passar Se vai passar no SBT Na terça-feira Passar no SBN Pode ser na terça-feira Pode ser na quarta Se passar no Paramount Pode ser na quinta Pode ser na quarta Então as TVs vão se reunir Quem passou os confrontos Vai dizer assim Eu quero esse Eu quero esse Eu quero aquele Eu quero aquele Eu quero aquele Quando isso for definido As TVs estão detentoras Dos direitos da transmissão Aí sai a data certinha Mas Já saiba que será 13, 14 ou 15 De agosto Tá bom? 13 ou 14 ou 15 De agosto Mais ou menos Três semanas pra frente E a volta na Arena Castelão Será 20, 21 ou 22 De agosto também Ali tá 21 de agosto Porque é a semana Então Vai se decidir isso Comembol TV E tudo mais E o Rosário Central É sim Confirmar Derrio O adversário Do Lion Aí Na competição Que é as oitavas De final da Sul-Americana Agora Um pouco Falar um pouco Desse clube Tem alguns jogadores Até conhecidos Jonathan Gomes Que jogou São Paulo Jogou CSA Tem o Campas Que jogou Grêmio Tem o Marcos Rubens Atacante Fez até gol no Fortaleza Já pelo Atlético Paranaense Na Copa do Brasil Então Tem alguns jogadores Brasileiros Mas é um time Que Não é Um dos times top Da Argentina Não é Então o Rosário Central Que vem da Libertadores Da América Libertadores da América Na qual ele Foi terceiro lugar Rosário estava no grupo Do Atlético Mineiro Do Penharol E do Caracas Ele fez sete pontos Nesse grupo Ficou atrás do Penharol Por cinco pontos O Penharol fez doze pontos O Atlético Mineiro fez quinze Passou Atlético e Penharol Grupo G O Rosário com sete pontos Caiu para a Sul-Americana E aí já Já tem um detalhe Sobre esse Rosário Central É um time Como vem da Libertadores Ano passado A gente viu muita gente Da Sul-Americana Passando Não muita gente Da Que veio da Libertadores Caiu todo mundo Quase todo mundo No playoff Acho que o Corinthians Foi o que mais andou Que já tinha vindo Da Libertadores O Rosário Central Vem da Libertadores E já passa dos playoff Então Podemos considerar Que a gente vai pegar Um time Que disputou A Libertadores De 2024 Então Apesar de não ter pompa Não ser um gigante argentino Tem que ter muita calma Nessa hora Porque Os caras Sabem jogar Esse tipo de competição Não é à toa Eliminaram O grande e poderoso Internacional De Porto Alegre Beleza E aí Danilo Como é que é Mais ou menos Você disse que ia falar Um pouco desse clube Pois é Esse clube É um clube que A gente sempre ouviu Falar do Rosário Central Não é um dos gigantes Boca River Racine Não é um dos gigantes Não é da capital Ele é da província de Santa Fé É na cidade de Rosário E esse time É muito antigo Ele tem 134 anos Ele foi fundado Em 24 de dezembro No Natal Na véspera de Natal No caso De 1889 E ele fica Em Rosário Na província De Santa Fé Na Argentina É um pouco mais A norte Da capital Buenos Aires E ele E já até comentei Sobre isso Numa live Que a gente estava aqui No primeiro jogo Eles têm Esse sentimento Como a gente tem Ah o Nordeste Não sei o que Não sei o que O pessoal lá De Rosário De Santa Fé Eles são de Córdoba E etc Eles são muito Bairristas No sentido de Terem muito orgulho De onde eles moram De onde eles vivem Ele também É o adversário Principal O rival Absoluto Do New Old Boys New Old Boys De Juan Pablo Voivoda Que foi treinador Que foi zagueiro E tudo mais E esse Esse confronto É como se fosse Realmente um Um Ceará e Fortaleza Um Grenal São muito É muito polarizado Esses dois clubes Nesta cidade Na cidade de Rosário Na província De Santa Fé Então Rosário e Fortaleza Se enfrentam Pela primeira vez Na história Que é mais um Que o Fortaleza Coloca Na sua lista No seu Card De argentinos E times Internacionais Que nós pegávamos Vamos lá Alcunhas Os apelidos Nós somos chamados De Tricolor De Lion De um monte de coisa Eles são chamados De Los Canadias Eles também são chamados La Academia Rosarina Rosarina Porque é o nome Do bairro Que fica localizado O estádio E eles são Auri Azulis Que é justamente O amarelo E o azul Predominante No seu escuro Então Rosário Central é da primeira divisão Joga a Copa Sul-Americana Patrocinado pela Umbro E tem o treinador Miguel Angel Ângel Russo Que tenta Tem feito Um ótimo trabalho Aí No Rosário Central Vamos falar um pouco Desse estádio Gigante de A8 Pois é Esse estádio Meus amigos Ele tem capacidade Segundo o Google 41.654 pessoas É um estádio Grande De 40 mil pessoas Ponto Não vai usar Tudo isso Porque na Comembol Geralmente eles diminuem Ali os espaços Até porque eles aumentam A camarote Algumas coisas Mas enfim Um estádio De 40 mil pessoas A gente viu No primeiro confronto Contra o Inter A torcida fica muito Perto do campo Não tem grade Não tem vidro Não tem nada Não tem força É a torcida O cara vai bater O lateral A torcida está Fungando O cara vai cruzar A bola do escanteio A torcida está Fungando Então é uma atmosfera Que favorece O time da casa Mas que o Fortaleza Se quiser passar Se quiser ir bem Vai ter que superar Nesse primeiro jogo Que será por lá O estádio foi inaugurado Em 14 de novembro De 1926 No tempo do Bumba Pois é Estádio Antigaço Bairro da Rosarina Que é mais conhecido Popularmente Como Arroito Então é por isso Que ele é o gigante De Arroito Esse estádio é histórico Porque ele foi sede Da Copa do Mundo Da Argentina De 1978 Lá tiveram Seis partidas Seis partidas Foram jogadas Nesse estádio Em 78 Ela foi sede Também da Copa América Ele teve jogos Da Copa América De 87 Quando foi sediado Na Argentina Rosário Recebeu A Copa América Por lá Detalhes Favoráveis A brasileiros Nesse estádio O São Paulo Foi campeão Da Libertadores De 92 Contra o New World Boys O New World Boys Jogou nesse estádio Porque era o estádio De maior capacidade O Santos Foi campeão Da Copa Comembol Não é Libertadores Copa Comembol De 98 E foi conhecida Como a Batalha de Rosário Porque teve muito tiro Confusão As imagens estão passando Acho que você está vendo Acho que eu consegui Vou colocar E mais uma coisa O Brasil O Brasil jogou Nesse estádio A pedido De Maradona Que era o técnico Da seleção Argentina Em 2010 As eliminatórias Da Copa de 2010 A Argentina Mandou um dos jogos Com o Brasil Em Rosário No gigante De Arroito A pedido Do Cracaço Maradona Então esse time Tem história Tem camisa Tem estádio Tem torcida É muito respeitado Então Mais um Para mim Mais um dos Grandes clubes Em que o Fortaleza Vai enfrentar Danilo Quem é o favorito Tu acha que Mesmo com Todo esse cartel Que você falou Rosário Central Com essa Postulante A tudo isso Que você falou Ele é favorito Ao Contra o Fortaleza Cara Não dá para saber ainda São três semanas Daqui para lá Como será que está O nosso DM Como será que vai estar O nosso LEM Será que vai Temos Nós vamos ter O time base O time titular Aquele time Que a gente mais Tem na cabeça Depende de muitas circunstâncias Mas o fato é Já claro Tem que estar ligado No primeiro jogo O Rosário Central Tem essa classificação Muito em detrimento Do 1x0 Feito Na Argentina Contra o Internacional Foi 1x1 No Beira Rio Se tivesse sido 0x0 Para os pênaltis Internacional Poderia até ter passado Tem um grande goleiro Rochete Em batedores interessantes Mas esse primeiro jogo É muito importante É lá Não vai ser aqui Como eu falei Na semana do dia 14 13, 14 ou 15 Joga-se na Argentina E na semana do dia 21 20, 21 ou 22 Arena Castelão Vai estará Completamente entupida Eu acredito Para esse jogo Esse confronto Para saber Quem vai para as quartas De final Então tudo isso É o Rosário Central Mais um grande time Do continente Que o Fortaleza Vai duelar Por mais uma vaga Nas quartas de final Da Sul-Americana O que mais? Um parêntese Entre esse jogo Vai se resolver hoje Também Passar o Lão de Guayaquil Com o Bragantino Red Bull Bragantino Esse aí é o confronto Do Corinthians Que quem passar Pega o Corinthians E quem passar Desses dois com o Corinthians Pega nas quartas de final O vencedor de Fortaleza O Rosário Central Só para você ter O chaveamento Todinho na sua cabeça E ver qual o caminho Possível Se o Fortaleza passar Desse grande time Argentino Que será o Rosário Central Aspas Para minhas lembranças Esse time Eu lembro muito dele Pela vibração Desse Pulsar Dentro desse estádio É uma galera Que não para de cantar Não para de festejar Não para de apoiar O seu clube E Nós somos também assim Mas eu lembro muito Da época De Libertadores Da Copa Comebol E esses times Argentino Ele O Racing O velho Sarsfield Para mim Não são os Primeira linha Os de grife Como podemos dizer assim Da Argentina Os primeiros Os mais conhecidos Os mais endinheirados Os multicampeões Mas São times Com muito respeito Porque tem O amor Aquele amor Raiz Pelo futebol E pelo seu clube Do coração Então Rosário Fortaleza Será o novo Cardápio Da Sul-Americana Para nós Dos tricolores Acompanharem Vamos falar muito mais Sobre o Rosário Central Fortaleza Lá para frente Mas hoje Foco total Irrestrito Ao Criciúma Outro amarelo Outro time amarelo E de noite A gente faz O pós-jogo Para falar Desse jogo De hoje Tá bom? Espero vocês Mais tarde E vem com a gente Espero que você tenha gostado Desse vídeo Tentei trazer Um pouco da história Do estádio Dessas coisas Tudo que você Tem curiosidade De saber Quem não conhece muito O clube Rosário Central Ou conheci o clube Mas eu conheci Algumas coisinhas aí Já valeu teu like? Eu acho que sim, né? Então já deixa o like Se inscreva no canal E mais tarde Se Deus quiser Um pós-jogo Deus quiser de vitória Que a gente vai fazer Aqui no Razão Tricolor Tá bom? Abraço Tchau